A melhor forma de aprender a ler a partitura é lendo. Então, vamos fazer alguns exercícios? Vamos tocar juntos? Você vai tocar junto comigo, tá bem? Então, olha só. O exercício 1, a gente vai misturar as notas agora. Você vai ter ser mínima, você vai ter mínima. Não é importante para mim agora você decorar os nomes dessas notas. O importante é você saber ler e tocar no tempo certo. Então, vamos lá. Exercício 1, hein? Você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser para tocar junto até você acertar, tá bom? Então, vai começar daqui a pouco. 1, 2, 3, já! Percebeu que a gente está tocando só a nota Sol, tá? Você pode tocar aqui com esse dedo, com esse dedo, do jeito que você quiser agora nesse momento, ok? Exercício 2. 2, 3, 4. Exercício 3. Exercício 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Obrigado.